Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu tô no giro na favela, eu passo ela se derrete, rolê de poxa e macau, a garupa da ornete, a vida mudou, agora a nossa chefe as patricinhas se impressiona com o charme dos moleque, troquei o amor por uma nave de 500 mil, recaco e se pressiona o maloqueiro conseguiu todo lacrado na estatua ouro, pedra de diamante, só no skit lançamento, maloca atrás de legate, vitória merecida que os moleque é correria, na pura calma e na cautela, evoluindo a cara de para aquelas que metiam a mala nas antigas, abaixo o vidro e mando beijo porque sei que o mundo gira. E o mundo não girou, e antes quem sofria, tira onda, curte a vida com as bitch, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamamos parcerias, mas gata então fogo na bomba. E o mundo não girou, e antes quem sofria, tira onda, curte a vida com as bitch, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamamos parcerias. Peguei minha caranga, já tô fazendo fumaça, tranquilo e calmo os dog, sem coleira, vai a caça que eu tô choroso e portando só o skit, lançamento, minha corrente, minha dedeira, joia, bala, porta a mão. O relógio é simples, se chama atenção roletes, se for no futebol, não desenrola, eu sou camisa 10, sou daqueles que domina, meu peito e vira baque, o nega é caro, tem potencial e muita classe. Vou botar um Nike de boné pra trás, a Juliette estrala, não te vou, te escolho, eu fiz dar certo, sem deixar uma falha, foco no trabalho, fé em Deus, sem simpatia, vitória do maloqueiro, cada vez me escorreria. Não sei refeito, sento pra quem nunca te avista, a gerente se impressiona, pode crer sua outra fita. Saí com ela sem placas, é povinho, se ataca, chama e nunca tiro de giro, acelera, tá com macho, o que não falta é mulher pra vir, senta na minha garupa, vou comer uma por uma, aproveita que a vida é curta. E o mundo não girou, de antes quem sofria, tira onda, fute a vida com as biches, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamo parceirinha, me chaga cita, fogo na bomba. E o mundo não girou, de antes quem sofria, tira onda, fute a vida com as biches, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamo parceirinha, me chaga cita, fogo na bomba. Eu tô no giro na favela, eu passo ela, se derrete, rolê de poxa e macau, a garupa da ornete, a vida mudou. Agora a nossa chefe, as patricinhas se impressionam com o charme dos moleque, troquei o amor por uma nave de 500 mil. Reca com esse pressão no maloqueiro, conseguiu todo o lacrado na estatua ouro, pedra de diamante. Só no kit lançamento, uma louca atrás de legate, vitória merecida que os moleque é correria. Na pura calma e na cautela, evoluindo a cada dia, para aquelas que metiam a mala nas antigas. Baixo o vidro e mando beijo, porque sei que o mundo gira. E o mundo não girou, de antes quem sofria, tira onda, fute a vida com as biches, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamo parceirinha, me chaga cita, fogo na bomba. E o mundo não girou, de antes quem sofria, tira onda, fute a vida com as biches, quem diria? E o mundo não girou, e quem sofria, tira onda, chamo parceirinha, me chaga cita, fogo na bomba. O terror dos modinhas